O HW520B da Plantronics é um rede-set bi-auricular, com seu conector kick-desconecte, QD. Esse conector disponibiliza uma rápida conexão e desconexão. O aparelho aborda todas as exigências da ossa, abrangendo um sistema sonoro com cancelamento de ruídos, alta resolução e almofadas auriculares confortáveis. Confira agora algumas especificações técnicas. Confira agora algumas características do produto. O HW520B Plantronics Rede-set Conector QD são ideais para reuniões realizadas em conferência, treinamentos virtuais e aplicativos de multimídia no PC. O HW520B Plantronics Rede-set Conector QD possui uma alça de metal leve, que oferece ajuste confortável, seguro e durável. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like.